Estamos aqui na AutoStealing, acompanhando a limpeza de um bico injetor de um Honda. O que acontece muito nesses veículos Honda? A peneirinha que filtra o interior do bico, ela dissolve pela má qualidade da peneirinha e o combustível nosso que é um pouco agressivo. O que acontece? O resíduo da peneirinha, ela entope as agulhas de vedação do bico injetor, gerando falhas insistentes. Durante a limpeza do mesmo, se você não remover a peneirinha e fizer uma reta limpeza no bico injetor, você dará esse bico com o perdido. Como vocês podem ver na imagem aqui, a agulha, um furo de orifício bem fininho e o resíduo do filtro, ele vai tampar a parte da agulha. Então, inicialmente, faça uma reta lavagem antes de substituir o mesmo, tá bem? Acompanhe. Uma falha praticamente intermitente. Esse veículo foi feito o teste de bobina, vela e a falha persiste. Removendo os bicos injetores dele, olhamos que é um defeito comum no Honda, que a peneirinha dele, ela degrada. Ela solta toda a parte do filtro dela na parte interna. Aí tem que fazer a remoção do extrator de bico, tem que fazer a remoção do extrator, a peneirinha. E aí, efetuar a limpeza com reta lavagem, porque se você fizer a limpeza convencional, o resíduo que está da peneirinha, que decantou, ela dissolveu, está dentro do bico. Ela irá entupir o bico injetor, como vocês podem ver, como é feito um bico injetor. A peneirinha fica aqui e a parte fica aqui, ó. A agulha dele. Então, se você tivesse esse problema, nunca efetuar a limpeza inicialmente na função correta do bico. Sempre fazer a reta lavagem dele, para que remova os resíduos que estão na parte interna do bico injetor. Beleza? Essa é uma dica para vocês que vai fazer o meu entendão no Honda. É uma coisa comum acontecer. Se você usar a limpeza convencional, você vai perder o bico injetor. Terá que substituir o mesmo, porque as limalhas que vão entrar na parte interna dele aqui, você não consegue remover. Beleza? Fica essa dica para vocês aí. Estamos aqui no AutoSteag, dando essa dica para vocês. Beleza? Estamos juntos. Beleza? 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 Beleza?